Com a construção na região norte da capital, o governo de Minas passa a contar com uma moderna estrutura física da sede do poder no Estado. Um passo importante para a modernização administrativa, iniciada em 2003 com o choque de gestão. A transferência da administração pública para o centro administrativo permitirá a implantação definitiva do projeto cultural Praça da Liberdade. Os prédios históricos da praça passarão a sediar espaços culturais, salas de exposição e restaurantes, formando um verdadeiro corredor cultural. O projeto cultural Praça da Liberdade vai valorizar ainda mais a beleza dos prédios em estilo eclético, com elementos neoclássicos construídos entre 1895 e 1897 e das construções modernas que vieram com o passar das décadas. O coreto, a fonte luminosa, o traçado e os jardins, inspirados no Palácio de Versalhes, são um convite aos passeios e caminhadas dos belo-horizontinos e de quem visita a capital mineira. Música 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 Música